Eu não sei se você sabe, mas o personagem Damon Salvatore de Diários de Vampiro teve irmão gêmeo. E esse irmão é brasileiro, e ele se chama Vlado. Um mutante do mal criado pela doutora Julia, ele que recebeu o gene de morcego e se tornou esse vampiro poderoso e habilitoso. E agora eu te pergunto, pra que Damon Salvatore quando citemos o personagem Vlado? Vamos continuar o nosso vídeo da novela Os Mutantes, Caminhos do Coração, e chegou a vez de falar dele, do vampiro Vlado. Ele que teve um final não tão legal assim. Ele acabou sendo... ele acabou indo de arrasta pra cima pelo vampiro, não. Pelo mutante poderoso Cris, a nossa Jean Grey aqui dos Mutantes, Caminhos do Coração. E se você é novo por aqui, já se inscreva abaixo para não perder nenhum vídeo desse universo maravilhoso das séries sobrenaturais. Gente, o engraçado desse personagem é que ele parece um pouco com o personagem Damon Salvatore de Diário de um Vampiro. Temos aí a sua namorada Isis, que também é uma mutante. Ela tem um poder de invisibilidade. E ela parece, gente, um pouco com Helena Gilbert. Ela tem esse ar de inocência e tudo mais. Ela é bem idêntica à Helena. Porém, ele tinha essas similaridades entre o nosso casal de Helena aqui de Diário de um Vampiro. Eu não sei se você já assistiu a série Diário de um Vampiro. Eu falo bastante sobre essa série aqui. Porém, o foco era a novela Os Mutantes. E podemos perceber algumas semelhanças aqui entre a série de Jilly Black e essa novela aí da Record. Então, voltando. Tivemos esse mutante, o mutante inflado. Ele que tinha aquele ar de Drácula, de Blade. Ele foi criado pelo laboratório da Dra. Julia. Ele recebeu o gene de morcego. E acabou se transformando nesse vampiro. Em Diário de um Vampiro, que é o exemplo de séries sobre vampiros. Em Diário de um Vampiro, o vampirismo foi criado através de magia. Já que na novela, não. A Dra. Julia criou lá no laboratório, junto com os reptilianos. Tivemos tudo isso na novela Os Mutantes Caminhos do Coração. E um vampiro aqui na novela Os Mutantes Caminhos do Coração. Não ser bem poderoso assim. Tivemos essa luta com o Flado e ele. Ele era um felino. Os dois ficaram duelando ali naquela luta bem bizarra, bem vergonha alheia. E depois eles foram interrompidos por um dinossauro. Era gente, um dinossauro com esse efeito de cair o queixo. É um dinossauro, Velocirrap. Porém, se eles continuassem duelando ali entre si, eu acho que Vlado iria vencer. E Vlado, não satisfeito, ele já atacou diversos mutantes na ilha. Ele tentou atacar a perpétua, porém ela utilizou os seus raios para eletricutá-lo. Mas, essa foi a primeira vez que ele usou o seu poder de hipnose. Porque os vampiros conseguem hipnosisar as outras pessoas. Depois disso, ele não utilizou mais esse seu poder. Ele também já atacou o Cleo, muito inocente. Atacou logo o Ken. E também tentou atacar a Janete. Porém, Janete acabou neutralizando os seus poderes. E por fim, ele esteve embaixo ali com o Cris. Porque os dois possuem uma história. Ele, gente, Vlado, ele matou a cuidadora de Cris. O amor de Cris. E com isso, Cris prometeu se vingar. E tivemos essa luta, não. Não podemos considerar isso uma luta. Foi um massacre, né? Porque Cris conseguiu controlar os três vampiros. Que Cris é um dos mutantes mais poderosos aqui dessa novela. E depois, ele deu um incêndio aí no personagem Vlado. E ele foi de rasta pra cima. Ele incinerou Vlado. E ele acabou morrendo. E Iris, ela sofreu por seu amor, gente. Ele teve um final trágico. Porém, esse personagem era um alívio cômico. Como os outros personagens aí que vimos ao longo dessa novela, Os Mutantes. E Vlado tinha os poderes típicos de um vampiro aqui na novela Os Mutantes. Eles não conseguiram desenvolver seus poderes. Porque os efeitos especiais não eram tão bons assim. Eles deveriam fazer o efeito especial igual o personagem... Qual o nome é aquele personagem? Aquiles. Que corre aí. Que diz que é o super flash aqui da novela Os Mutantes. Porque um vampiro poderia ter essa super velocidade. Ou não. Já que seu gênio vem de um morcego. E o morcego não corre assim como o Aquiles. Mas os vampiros aqui na novela Os Mutantes não foram tão desenvolvidos. Quanto os outros mutantes aqui. Como Maria, Samira, Janete. Que teve um longo poder. A Gork era uma mutante fascinante com seus olhos hipnóticos. Gente, eu amo essa personagem. Já queria um vídeo sobre ela. E o próximo será sobre a perpétua. Eu acho. Porque eu adoro essa personagem. Vou finalizar com a cena de sua morte. Adeus, Vlado. Coloquem nos comentários o próximo personagem da novela Os Mutantes. Caminhos do Coração. Você quer ver aqui. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O Coração e Legendas por Quintena Coelho